E aí pessoal, aqui é o Astro, sejam bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez falando com vocês sobre como criar combos em Duty Gear Strive. O assunto parece muito complexo, mas na verdade é muito mais fácil do que parece, ok? Então inicialmente eu quero perguntar a vocês o que é um combo? Vocês sabem o que é um combo? Eu vou definir de uma maneira muito simples, muito fácil, tá? Não é a melhor definição do mundo, mas funciona pro básico que é esta aula, certo? Um combo real, ou um true combo, é uma sequência de ataques que, através de cancelamentos de animação ou não, funciona de começo ao fim, caso o primeiro ataque atinja o oponente. Ou seja, um combo é qualquer coisa, qualquer sequência que eu conseguir de ataques que não independem das ações do Kai, que é o inimigo que está aqui. Ou seja, se eu atingir o primeiro, eu vou conseguir encaixar a sequência toda. Isso define um combo, certo? Agora vamos lá. Nós sempre vamos querer começar a criar combos de baixo. A gente não começa criando combos de 5, 10 hits em nenhum jogo de luta. Qual é o menor valor de combos que a gente pode ter? Um combo de 2 hits, porque o combo tem que ser uma sequência. Um ataque é um ataque só, mas se eu linkar um ataque com outro, já é um combo de 2 hits, certo? Então nós vamos buscar ataques que funcionem em conjunto, para que a gente consiga juntar 2 hits, certo? Então vamos lá. Primeiramente, vou mostrar para vocês uma coisa. O Kai aqui, ele está para bloquear depois do primeiro hit. Então o meu primeiro hit sempre vai acertar. Mas os subsequentes, se não combarem, ele vai conseguir bloquear. Mas quando o combo, como é o caso do soquinho-soquinho, vai funcionar, certo? Eu vou conseguir acertar os dois. Como que eu sei também, uma forma fácil de saber no Guilty Gear Strike, como que se o seu combo... Perdão. Se o seu combo está funcionando corretamente, né? E é verdadeiro, é você ver se depois de os ataques acertarem, aparece um número grandão ali do lado esquerdo da tela, tá? Mostrando quantos hits teve. Então vamos lá. Soquinho-soquinho. 2. Está vendo ali? Beleza. Então vamos lá. Nós temos 4 ataques básicos, certo? Nós temos soco, chute, slash e heavy-slash. Ok? Então, vocês já viram que o soquinho-soquinho funciona. Então, ok. Um combo de 2 hits a gente já tem. Vamos tentar fazer isso com os outros. De perto, slash, heavy-slash, slash, perdão. O slash, ele tem uma propriedade interessante em Guilty Gear. Que é, de perto, ele é um ataque. De longe, ele é outro. Certo? Então, se eu estou perto, eu consigo dar slash e slash. Mas se eu estiver longe, é só um slash. Ok? Então eu consigo fazer slash e slash de perto. Um combo de 2 hits. Soquinho-soquinho. Combo de 2 hits. Beleza, estamos conseguindo. A gente consegue fazer chute-chute? Não. A gente consegue fazer heavy-slash, heavy-slash? Não. Então, ok. Com combos de 1 botão só, a gente consegue chegar a 2 hits. Certo? A gente consegue fazer soquinho-soquinho. E a gente consegue fazer slash-slash, desde que estejamos perto do oponente. Certo? Beleza. Então, vamos tentar aumentar isso aí. Vamos tentar fazer uma diferença. Vamos tentar diferenciar, no caso. Vamos tentar ver o que comba entre esses ataques. Então, vamos lá. Sofo e slash. Não funciona. Sofo e chute. Não funciona. E chute e slash. Vamos lá. Chute e slash. Não funciona. Slash e heavy-slash. Aqui funciona. Então, a gente tem que slash e heavy-slash. Funciona. Certo? Beleza. Depois que a gente já testou essas combinações. E encontramos aqui os nossos combinhos. No caso, slash e heavy-slash sempre vai funcionar. Tá? A gente vai para o command list e vamos ver os nossos command normals. Ok? Aqui, os nossos três command normals. O seu personagem pode ter vários outros. E aí você vai testar quais funcionam com algum ataque que você teve. Sempre tentando focar ainda em dois hits, tá? Então, soco e soco para frente. Funciona. Slash e soco para frente. Funciona. Chute e soco para frente. Também funciona. Heavy-slash e soco para frente. Hum, não dá. Ok. Então, perfeito. Nós temos aqui vários combos de dois hits que a gente já criou. Beleza? Você já está criando combos. Olha só que maravilhoso. Agora, a gente vai para o número mágico. O número três. O número três. Tá? Então, nós sabemos aqui que um, duas vezes o mesmo ataque a gente consegue combos de dois hits. É comum a gente conseguir combos de dois hits usando slash e v-slash, por exemplo. Uma sequência de um ataque e outro. Certo? É comum a gente conseguir sequência de dois hits usando um ataque e um command normal, tá? Será que eu consigo três aqui com soquinho, soquinho e soquinho para frente? Não. Veja bem. Então, caramba. A gente achou uma barreira. E essa barreira pode ser diferente para o seu personagem. Às vezes você até consegue, de repente, com algum personagem, alguma sequência que você vai conseguir três hits, né? Ou até mais, de repente. Não tenho certeza. Mas apenas com os seus normais e os seus command normals, certo? Que é para frente quadrado, ou tem que vir aqui que é para frente e soco forte. Soco forte não. Para frente e heavy slash, certo? Então, mas se você chegar em uma barreira, só com os seus normais e os seus command normals, é uma pena que a gente não tem nenhum outro ataque, não é mesmo? Sim, nós temos os nossos ataques especiais. E são eles que nós vamos utilizar para tentar chegar no número mágico, que é o número 3. Certo? Então, vamos lá. A gente sabe que para chegar no número 3, nós já temos os setups. Nós já temos combos que funcionam com 2. Então, vamos lá. Eu vou ir direto aqui para o assunto e já vou usar o Hammer Fall, que é esse golpe aqui do Potent. Ele tem que ir um pouquinho para trás e depois ele vai para frente. Ele não tem que se movimentar para trás, tá? É só segurar a seta para trás e depois jogar para frente e apertar o heavy slash que vai funcionar. Então, eu sei, por exemplo, que o slash e o heavy slash funciona e vai dar 2 hits, certo? Se durante o ataque, se durante o slash e o heavy slash eu já estiver segurando para trás, eu vou poder soltar o Hammer Fall logo depois que o heavy slash atingiu o oponente, quer ver? Cheguei no número mágico, cheguei no 3 hits. Ah, e testem também os seus ataques baixos, né? Por exemplo, o slash heavy slash do Potent funciona aqui de baixo também. E olha só, o Potent joga o oponente para uma posição quando ele acerta esse combo aqui. E o Potent, se nós formos olhar os especiais dele, tem um especial muito interessante que pega oponentes acima dele, mais ou menos nessa direção, certo? O hit knuckle. Então, vamos lá. Será que vai funcionar? Vai! Opa, perdão. Veja só. São, assim, nesse caso é um combo de 12 hits porque o hit knuckle dá vários hits. É um combo multi... é um ataque de multi-hits. Mas imaginem que foram só 3, tá? Que é slash, heavy slash, hit knuckle. Certo? Como que eu soube que o hit knuckle poderia ter, de repente, pegar nessa direção? Porque o hit knuckle é um ataque do Potent que pega mais ou menos nessa direção e eu vi que esses dois ataques aqui jogavam o oponente mais ou menos nessa direção, certo? Então, eu testei e funcionou, certo? Outra coisa. Universalmente, os personagens de Guilty Gear podem fazer isso, tá? Você dá o seu chute baixo no seu dust baixo, que é o seu sweep, que é a rasteira, né? Então, o dust normalmente é o botão R1, tá? E o dust baixo faz normalmente o sweep, que derruba o oponente. Tá? Então, você tem um combo de dois hits aqui. Tum, tum. Certo? Será que eu consigo encaixar um especial depois desses dois hits? Consigo. Eu consigo encaixar o Mega Fist do Potent. Certo? A gente tem aqui um especial, Mega Fist pra frente. Certo? Então, se vocês testassem vários especiais, vocês, em algum momento, encontrariam que vocês conseguem fazer isso aqui. E vai funcionar. Três hits, certo? Chegamos no número mágico de três hits. Ou seja, nós temos dois ataques e um ataque especial. Vale lembrar que vocês têm que planejar esses combos pra situações específicas. Certo? Então, vamos lá. Quando que você quer usar esse aqui, por exemplo? Opa, perdão que esse aqui não... Acabei... Tem que estar mais de perto pra que o combo funcione completamente. Opa. Pronto. Quando você quer usar esse aqui? Quando o oponente tiver mais ou menos aqui na sua cara, você contestar com o Slash. Você pode ir pro Regulé e depois usar isso aqui. Quando você quer usar esse aqui, de repente o oponente tá bloqueando baixo. Esses ataques aqui conseguem pegar de uma distância legal. O oponente tá ali. O oponente se moveu na sua direção, de repente, né? Então, o cara tá se movendo. Pra ele se mover, ele não pode se mover agachado. O Faust pode. Mas, normalmente, ele vai se mover pra sua direção. Entrou no seu range, de repente, se você quiser, você pode jogar isso aqui. Certo? E aí, você pode otimizar o combo com o terceiro hit. Prontinho. Certo? Então, tentem entender, na hora que vocês estão fazendo esses combos, onde que vocês podem jogar e aplicar esses combos durante a gameplay de vocês. Tá? Pensem em combos que vão ser funcionais na gameplay de vocês. Não adianta você ter um combo de 45 hits. Tá? Isso não existe no Guilty Gear Strike, só pra avisar. Mas não adianta você ter um combo de 45 hits, que vai matar o oponente, mas é uma situação tão maluca que não adianta. Você nunca vai fazer isso. Então, por que você vai sequer treinar fazer uma coisa tão difícil assim? Entende? Então, tenham motivação pros seus combos. Certo? Então, às vezes, o combo de 2 hits é mais importante que um de 3. Então, por exemplo, você pode usar isso aqui como um anti-aéreo do Potenkin. Certo? Pra baixo. E bola. Lembra que eu falei que triângulo, né? Slash, head, slash, e depois o Hit Knuckle funciona como combo? Há situações em que você vai querer jogar isso aqui como um anti-aéreo direto no Hit Knuckle. Você não tem como encaixar o Slash agachado do Potenkin aqui como um anti-aéreo muito bom. Mas isso aqui você tem. Então, você pula a parte que não serve, usa isso aqui como anti-aéreo e vai direto pro Hit Knuckle. Certo? Então, pensem bem nisso. A utilidade do combo vale muito mais do que o número de hits presente nele. Lembrem-se muito bem disso, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos aqui alguns combos que a gente já usou. Como a gente otimiza ou estende combos em Guilty Gear Strive? A melhor maneira é utilizando os Roman Cancels. E especificamente... O Roman Cancels Vermelho. O Roman Cancels Vermelho, caso você não saiba como utilizar, eu tenho um vídeo aí explicando o uso de todos os Roman Cancels. Vou deixar ele aí no izinho. Você pode clicar aqui em cima no izinho, na tela de cima, no canto superior da tela. E vai estar lá o videozinho. Você pode clicar e assistir pra ter a explicação de todos os Roman Cancels. Eu não vou explicar ele nesse vídeo, senão esse vídeo vai acabar ficando muito longo. Mas vamos lá. Então, lá também tem sobre o RC Drift. Que é você usar um Roman Cancels com um dash. E você meio que consegue fazer esse... Perdão. Esse dashzinho pra frente, né? Que eu fiz aqui. Eita, caramba. Não tô conseguindo fazer direito. Aqui, pronto. Tá? E isso pode ser importante, porque mover o seu personagem no combo também faz parte, às vezes. Certo? Você, às vezes, tem que mover o seu personagem um pouquinho pra conseguir pegar aquele ataque que não ia pegar normalmente. Certo? No combo. Mas isso é um pouco mais avançado. Vamos manter, então, nos combos de 3 hits. Como que a gente pode aumentar pra 4 hits? A gente sabe que nossos combos de 3 hits, pelo menos aqui do Pontenkin, estão terminando em especiais. Certo? E, normalmente, quando o combo termina num ataque especial, certo? Ele vai terminar ali, né? Existem alguns especiais que podem ser cancelados em outros especiais e aí é outros 500. Mas, normalmente, vamos supor que, no caso do Pontenkin aqui, por exemplo, este combo aqui, né? Esse aqui, né? Ele termina aqui, certo? Então, o que a gente pode tentar fazer? A gente pode fazer... Certo? Então, eu usei o Red Roman Cancel no final, no meu ataque final. Pra quê? Pra usar o Roman Cancel vermelho pra estender o combo, fazendo com que o Kai levante, tome um... Um... Um hitzinho do Roman Cancel e levante, né? Pra cima. E me dando mais tempo pra encaixar outras coisas, porque eu cancelei a animação do hit, não. Do hit, não, não. Do Hammer Fall. Certo? Então, vamos lá. Vamos continuar. Vamos tentar fazer uma coisa bacana agora. Tá? Opa! Não fiz o Roman Cancel certo. Vamos lá. Opa! Caramba! Tá difícil. Ok? Então, eu usei o Drift Roman Cancel com o Roman Cancel vermelho e consegui encaixar mais coisas. E percebam que eu linkei o quê? Depois do Drift Roman Cancel. Um outro combo que a gente já tinha, que é o pra baixo, o círculo, no hit, não. Entendeu? O oponente estava em qual posição? No ar. Certo? Vamos lá, de novo. Opa! De novo, errei o Roman Cancel. Fazendo ele mais devagar do que eu deveria. O oponente fica em qual posição aqui? No ar. Então, que ataques que eu sei que eu posso pegar? Eu posso, de repente, pegar o... Tan. E Tan. Certo? Esse aqui. O meu pra baixo, o Revislash. No hit, não. E foi o que eu fiz. Opa! De novo, errei o Drift Roman Cancel. Estou jogando no controle de PS4. Eu não costumo jogar no controle de PS4, tá, gente? Então... E também não costumo jogar de Potenkin, né? Mas, enfim. Vamos lá. Então, a gente tem... Slash. É o Slash? Caramba! Tá difícil. Calma aí. Joguei. Consegui, mas não... Caramba! Tá difícil, gente. Calma. Pronto. Aí, consegui de novo. Então, o que a gente fez basicamente? Nós juntamos... Esse combo aqui... Esse aqui... Com... Esse aqui. Nós juntamos os dois... Através... Do Roman Cancel. Certo? Com o Drift, né, no caso. Caramba! Aí, pronto. Com o Drift. Então, é assim que você cria e estende alguns dos seus combos, certo? Então, você vai encontrar alguns combos menores, certo? E aí, esses combos menores vão deixar o oponente em certas situações. Dependendo da situação, você pode usar o Red Roman Cancel e continuar esse combo. Então, até ataques que normalmente não teriam como você combar, por exemplo, o Potentrum Buster do Potentrum é isso aqui. Você não tem como combar depois de usar isso, certo? Então, você pode... Mas, se você der um Roman Cancel... Opa, perdão. Tem que dar no momento certo, calma aí. Tem que dar um Red Roman Cancel, porra? Oh, caramba. Dá o papel do direito. Meu Deus, gente. Calma. É porque eu tô gravando. Pronto. Eu consigo combar o Potentrum Buster, por exemplo, no Hit Nucle. Eu fiz um combo de dois hits entre dois especiais que são muito fortes do Potentrum. Certo? E você pode fazer um bagulho meio doido. Nem sempre é útil, tá? Mas, você pode fazer pelos pontos de estilo, se você quiser também, às vezes. Isso não significa que vai estar o dano otimizado. Mas, você pode fazer umas coisas doidas dessas. Com os Roman Cancel. Por isso que eles são tão importantes. Basicamente é isso, pessoal. Não é tão difícil assim. Ah, mas eu vou falar uma coisa importante também. Que bom que eu não esqueci. É importante notar também, quando você acerta um Counter Hit... Num oponente. Calma aí. Vou deixar aqui pra ser forçado o Counter Hit. Por quê? Vamos lá. Primeiro eu vou mostrar sem taco o Counter Hit pra vocês entenderem a diferença. O Potentrum, por exemplo, ele tem esse Comand Normal aqui. Vou dar esse dashzinho pra frente. Eu vou usar esse Comand Normal e vou tentar usar o meu Garuda Impact depois. O Kai, apesar do Block dele quebrar, isso é uma coisa que o Garuda Impact faz, tá? Mas ele conseguiu bloquear depois do primeiro Hit. Agora, o que acontece se eu deixar o primeiro ataque pra ser um Counter Hit, certo? Então, vamos supor que o Kai, ele tava tentando dar um ataque em mim. E eu usei esse aqui e peguei nele. Peguei esse ataque nele enquanto ele tava tentando dar um ataque em mim. Isso vai aplicar um Counter Hit. Esse narrador vai falar Counter e vai aparecer Counter ali em cima no canto superior esquerdo da tela. Notem ali em cima. Certo? Apareceu ali, Counter. Isso muda a minha vantagem pra cima dele. E o tempo, né, dá uma diminuída, né, faz esses efeitos todos. Então, eu não conseguia combar o meu Command Normal no meu Garuda Impact, certo? Não conseguia. Então, vamos ver se a gente consegue agora. Agora a gente consegue. Não conseguiu o tempo de bloquear, certo? E isso cria situações muito interessantes, porque se você percebe que você conseguiu um Counter Hit, isso abre opções pra outros combos que não funcionariam, porque você fica com mais vantagem, ok? Então, vamos lá. Um combo que eu descobri aqui com o Potenkin que funciona e que é interessante, que usa o cara Cancel, né, dele. Que isso é outro assunto pra outra história, mas vamos lá. É eu fazer isso no Garuda Impact e depois no Potenkin Buster. Caramba, calma, calma, tem que ter um timing específico. Caramba. Calma. Aí. Então, eu confirmei o Potenkin Buster, olha. O Potenkin Buster... Perdão, gente, eu acabei batendo aqui no meu microfone. O Potenkin Buster, ele entrou no combo. Foi um combo de três hits. Eu confirmei o Potenkin Buster do Potenkin. Tá bom que foi a versão com o cara Cancel, que ele anda um pouquinho mais pra frente, tá? Mas, é um combo de três hits que termina no Potenkin Buster. Ou seja, eu confirmei o uso da habilidade mais poderosa do meu personagem, que é o Potenkin Buster. Então, isso é o tipo de situação que só o Counter Hit possibilita, por exemplo, tá? Então, vão ter situações que você vai dar muito dano justamente porque o ataque inicial é um Counter Hit. Possibilita mais combos. E, se eu não me engano, em Guilty Gear também tem um bônus de dano, caso você esteja começando um combo por Counter Hit. Certo? Então, é isso, pessoal. É assim que se faz combos em Guilty Gear Strive. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aquele like, se inscrevam no canal. Ativem o sininho pra receber todas as futuras notificações. Deixem comentários com dúvidas, tá? Compartilhem o canal com amigos, ok? E é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Eu fico por aqui. E eu vou mostrar. Obrigado.